Diretamente de Nova York, MC Tiozinho apresenta a dança da minhoca! Lá em Nova York eu aprendi essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana ninguém nunca viu, agora eu tô lançando aqui no Brasil Foi lá em Nova York que eu aprendi essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana ninguém nunca viu, agora eu tô lançando aqui no Brasil É a dança da minhoca É muita loucura, é muita sedução, a dança da minhoca dispara o coração Remexe a cintura, balança o popozão, é só virar pra cima e colocar a mão no chão É a dança da minhoca Vai balançando, requebrando, vai mexendo, remexendo Vou te olhando, te querendo, vai subindo, vai descendo Vai balançando, requebrando, vai mexendo, remexendo Vou te olhando, te querendo, vai subindo, vai descendo Rapaz, olha só que maravilha! A boeirada jogando pra cima e pra baixo Que beleza!